Ficaram lindas, eu amei com quatro florzinhas com três pétalas cada. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no canal. E na aula de hoje eu vou te ensinar essa linda sombrinha. Ela é maravilhosa para decorar qualquer ambiente. E para quem não me conhece, eu sou a professora Neia do Clube das Flores. O canal das flores mais lindas do mundo. E vamos para a aula. Então eu trouxe aqui. Olha, gente, que coisa linda. Depois eu vou mostrar no detalhe para vocês. Ó, daqui a pouquinho. Então, fica até o final para você pegar todas as dicas. Ah, e já deixa aquele like. Se você não for inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho para todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas. E vamos encher esse mundo de flores de EVA. Então, para eu fazer essa sombrinha, eu trouxe o EVA decorado. Mas você pode usar o EVA liso também. Essa daqui, eu usei o EVA liso. Usei duas cores e ficou bem legal também. Então, você pode usar o EVA que você tiver na sua casa. Então, primeiro, eu vou começar colando os cones. Eu tenho esses três cones. Ó, então eu vou colar bem fácil, bem simples. Vocês vão ver, vocês vão adorar e vão ver como que é muito fácil. Então, deixa eu pegar a minha cola instantânea. Ó, vou passar a cola aqui, ó, na pontinha do EVA. Aqui nessa pontinha aqui, ó. E vou colar. Vou fazer um cone. Bem pouquinha cola. E venho aqui, ó. Em cima. Eu trouxe essa montagem mais simples para todo mundo conseguir fazer uma sombrinha dessa. Ó, então coladinho o meu primeiro cone. Ó, vai ficar assim, bem coladinho. Aqui embaixo, não tem problema. Se ficar assim, ó, um pouquinho aberto, porque depois a gente vai fazer o acabamento ainda. Então, o cone coladinho. Agora eu vou colar o outro. Então, são três cones. Eu vou colar os três. Gente, essa sombrinha, ela fica muito linda. Ó, pronto. O terceiro cone já está pronto. Ficou também. Então, os três cones colados. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar os três cones juntos. Então, vou passar de novo mais um pouquinho de cola. Bem na beiradinha. E vou colar aqui. Deixa eu tirar essa cola. Bem na beiradinha. Porque senão o cone vai fechar, tá? Então, tem que ser bem na beiradinha mesmo. Então, gente, se vocês pegarem o EVA decorado, EVA com florzinha, então o cone tem que ficar do lado da florzinha, do lado da decoração, tá? Agora eu vou passar mais um pouquinho de cola na beiradinha. Bem pouquinho a cola, bem na beiradinha. E vou colar o terceiro. Sempre na mesma altura também. Aqui, ó, sempre na mesma altura. E aqui embaixo, não tem problema se ele ficar um pouquinho aberto, que a gente vai fazer o acabamento. Deixa eu limpar aqui com o paninho. Ó, pronto. Ficou os três colados, os três cones. Depois você arruma assim, ó. Ele vai abrir um pouquinho. Agora, eu vou pegar essa parte maior. Vou dobrar aqui no meio. Vou pegar uma caneta. Olha que caneta linda. E vou fazer uma marcação aqui no meio. Só um pouquinho. Só um risquinho pra eu saber onde é o meio. Ó, então, eu marquei o meio com a caneta. Bem pouquinho, olha. Não precisa muito. E eu vou fazer o quê? Vou pegar esses três cones e vou colar aqui no meio. E aonde eu fiz a marcação, eu vou colar os três cones, certo? Então, vamos lá. Eu posso passar cola aqui nessa parte maior, né? Ou então, eu passo aqui. Eu vou passar aqui no cone mesmo. Pouquinha cola. E venho aqui, ó. Veja o meio certinho. E aqui embaixo. Seguro. Ó. Sabe o que que tá aparecendo? Tá aparecendo um avião. Pira ele. Um avião? Segura isso. Olha. Ainda que um pouco na mão tá fazendo avião aqui nesse canal, hein? Aí, quem sabe, né, Thiago? E se vocês perceberam, eu não colei na parte decorada do EVA. Eu colei na parte lisa. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte e vou colar aqui e a outra também. Aí vai ficar a sombrinha já quase pronta. Então, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho de cola de novo, bem na beiradinha. Ó. Segura aqui, olha. E vou encosto lá naquela outra parte. Bem na beiradinha, tá, gente? Porque se vocês passarem muita cola, ela não vai ficar aberta aqui, ó. Vai ficar fechada. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui embaixo. Então, pronto. Colar dessa parte. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Então, gente, ó. Ficou coladinha, ó. Tá tudo certinho. Aí, você faz isso daqui, ó. Abre. Ela já tá linda. E daqui a pouco ela vai ficar incrível. Então, vamos lá. Pra eu fazer o cabo da minha sombrinha, eu peguei uma mangueirinha de nível, coloquei o arame aqui dentro e colei dois pedacinhos de EVA na pontinha da mangueirinha. Pra não sair o arame. Agora, eu vou decorar com uma fita de cetim. Essa daqui. Olha que linda que é. E é bem fácil também, bem simples. Eu passo um pouquinho de cola aqui em cima, né? Nessa parte de cima. E vou enrolar a fita de cetim. Bem apertadinha. Olha. Bem fácil, né, gente? Ó, tem que ser bem apertadinha. Pra não soltar e ficar bem legal. Porque se você não fizer bem apertadinho, na hora que a gente dobrar o cabinho, aí vai ficar aparecendo. Então, aperta bem, enrola bem apertadinho. Olha que coisa mais linda essa fita. É, com bolinha. Aqui, ó. Chegou aqui no final. Eu vou passar um pouquinho de cola. E vou colar a fita. Aí, pronto. Já colou. Ó, professor. Eu não trouxe tesouras. E esqueci da minha tesoura. Não tem nenhuma ali? Pega lá pra mim, fazendo favor. Exagerado, né? Obrigada. Olha, trouxe três tesouras. Gente, essas tesouras é tudo ainda da sala de aula. Tudo que eu usava nos cursos. Pronto. Cortei aqui. Na verdade, nem... Tá. Ó, então, cabinho do guarda-chuva pronto. Eu vou colar uma meia pérola aqui em cima. Pra ficar mais linda ainda. E essa parte que vai ficar dentro da sombrinha não precisa. Então, vou deixar aqui o cabinho. Agora, eu já trouxe as florzinhas prontas pra decorar a nossa sombrinha. Ó, eu trouxe dois cachinhos com quatro florzinhas com três pétalas cada. E coloquei um pestilo dentro. E fiz dois cachinhos com duas florzinhas com três pétalas cada. Mas, gente, essa decoração você pode fazer com o que você tiver em casa. Se você tiver outras flores e... Que parar não. E se você também tiver florzinha já pronta, comprou em lojinhas, não tem problema. Pode ser também. Mas, as flores de EVA ficam bem mais lindas, né, gente? Vocês concordam ou não concordam? Diz aí pra mim nos comentários. Ó, então, pra eu fazer essa florzinha, eu vou usar três pétalas. Eu vou cortar elas aqui, ó. Mas, não vou separar. Só vou fazer um piquezinho pra ela ficar mais aberta. Quando eu... Quer ver? Então, eu vou cortar só um pedacinho pra ela ficar mais abertinha, assim, olha. E na hora que eu montar, ela fica mais fechadinha. Então, eu vou fazer isso nas três pétalas. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar. Pera aí. Então, eu cortei. Então, cortei. Essa peça daqui... Essa peça aqui é a 11 horas, que eu vou usar pra flor. E eu usei essa folha linda, que é a folha da Rosa M. Olha que linda essa folha. Eu gosto muito de usar essa folha pras flores pequenas. Então, deixa eu cortar aqui a outra pétala. Gente, essa florzinha, ela é linda. Essa é a 11 horas. E dá pra fazer de vários modelos. Eu vou fazer assim, pra ela ficar mais fechadinha, pra ficar legal na nossa sombrinha. Ó, então, o que que eu vou fazer? Eu viro ela assim. Eu viro ela dessa maneira. E vou passar cola aqui em cima da bolinha. Ó. Então, eu vou fazer isso daqui. Eu vou passar cola aqui em cima da bolinha. Vou fazer... Eu passo cola em duas pétalas, intercalo. E a terceira eu coloco em cima. E vou fazer isso daqui, ó. Automaticamente, ela já vira. E já fica fechadinha. Bem simples, né? E fica muito linda. Pronto. Então, como eu já trouxe elas prontas, né? Ah, daí sim. Se eu fosse fazer, eu ia colocar o pestilo. E passar a fita floral, como eu fiz nessas aqui, olha. Passei fita floral. Agora, então, vamos pra nossa decoração. Ah, primeiro, eu vou colocar o meu cabo da sombrinha. Eu dou uma entortadinha aqui, olha. Pra fazer a voltinha do cabo. Ó. Então, gente. Eu vou colocar o cabo no cone do meio. Aí, a altura que você... Deixa eu ver. Você vê a altura que você acha que vai ficar legal e cola. Acho que nessa altura ficou legal. Se você quiser mais alto, pode ser, mais baixa. Aí, eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar. Pronto. Já colou. Eu vou fazer o acabamento aqui embaixo. Vou pegar a linha. Pode ser o fio dental mesmo. E vou amarrar pra ficar o acabamento bem certinho, bem perfeito. Ó. Passa a linha bem apertadinha. Ó. Então, amarrei. Ela ficou assim, ó. Agora, eu vou cortar esse excesso que sobrou. Pronto. Não precisa cortar muito, não. Que eu vou passar uma rendinha. Aí, já vai tampar esse acabamento. Ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a renda, ó. Eu trouxe essa renda. É a renda flu-flu. Diz aí pra mim nos comentários se na sua cidade chama renda flu-flu. Olha que linda essa rendinha. A gente usava muito na sala de aula pra fazer as roupinhas da boneca. Ó. Vou passar aqui embaixo essa renda flu-flu. Agora, eu vou usar cola quente. Ó. Vou colocar aqui. Dou uma voltinha. Passo mais um pouquinho de cola. E vou cortar o excesso. Ó. Ficou bem legal. Aí, eu vou colocar uma pérola também aqui embaixo. Pra tampar esse EVA. Ficou coladinha. Olha a pérola como ficou bonita. Gente, esses detalhes são muito importantes pra nossa sombrinha ficar mais linda ainda. Agora, eu vou passar a renda flu-flu em volta da sombrinha. Então, eu vou passar em volta dela toda. Vou começar aqui, ó. No cantinho com a cola quente. Coloca a renda. Ah, essa renda é muito linda, né? Eu adoro essa renda. Agora, eu vou cortar aqui a nossa renda. E pronto, gente. Olha que coisa linda. Ficou linda ou não ficou? Merece um like, né? Quer dizer, ainda não ficou tão linda. Agora, vai ficar mais linda ainda. Essa é a hora da decoração. Vocês dão uma arrumadinha aqui, ó. Pra ela abrir um pouquinho. Como agora a gente vai... Como a gente vai colocar as florzinhas. Então, vai ficar perfeita. Então, ó. O cachinho que eu fiz com quatro flores. Eu vou colocar aqui dentro desse... Dessa parte aqui de trás. Vou colar também. Então, eu venho aqui, ó. Agora, eu vou usar a minha cola instantânea. Vou passar a cola no cabinho. No cabinho do cachinho que eu fiz. E vou colar lá embaixo. Vou colar aqui dentro. Segura bem apertadinho pra ela colar. Essa hora, gente, é a hora mais gostosa. Que é a hora da decoração com as flores. Que nosso trabalho fica bem mais lindo, né? Agora, eu vou colocar o outro cachinho do outro lado. Passo um pouquinho de cola também no cabinho. E coloco aqui atrás. Segura. Pra ela ficar bem coladinha. E não ter perigo de soltar. Arruma as folhinhas, olha, assim pra fora. Pra ficar bem legal. E agora, eu vou colocar os dois cachinhos que eu fiz. Aqui na pontinha aqui, olha. Uma em cada... Em cada cone. Ó, dou uma entortadinha aqui, ó. Nas folhas, pra ela descer um pouquinho, olha. E olha, gente, como ficou nossa sombrinha. E aí, gostaram? Merece um like, não merece? Nossa, mas ficou muito linda. Olha atrás como que ficou. Na frente. E agora, essa daqui, olha como ficou linda também. Essa aqui, eu fiz com a Três Maria P. Essa daqui, gente, é um molde menor. Eu fiz com o Brinco de Princesa P. E essa daqui, eu fiz com o Pessegueiro. Ficou linda também, né? E ficou pronta a nossa sombrinha. Olha que coisa mais linda como decoração. E você pode decorar qualquer ambiente. Ó, então já deixa aquele like. Se você não for inscrito no canal ainda, já se inscreva. Deixa bastante comentário. E compartilha esse vídeo com todas as suas amigas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, mas ficou linda, né? Ficou linda, linda, linda. Essa florzinha é muito linda. Todas ficaram lindas. Eu amei todas.